Fala pessoal, o Análise chega a sua 11ª edição, já que chegamos na 11ª rodada do CBLOL. Já passamos da metade da fase que a gente considera a fase regular do campeonato, e uma rodada, sinceramente, cheia de reviravoltas, como vocês já devem saber, e bastante coisa, jogos muito legais, times se recuperando, tanto na tabela quanto em questão à gameplay. Mas antes da gente falar disso tudo, vou ter um anúncio para colocar, dois na realidade. O primeiro é que aconteceu, para quem não sabe, de quatro jogadores da equipe da Vorax estarem envolvidos com a pandemia. Então, o que acontece é que esses quatro jogadores deram positivo nos testes, e por isso, a gente só teve quatro jogos na 11ª rodada, e só teremos quatro jogos na 12ª rodada. No entanto, teremos na quinta-feira, que vai cair no dia 25, teremos dois jogos, os jogos que sobraram da Vorax essa rodada, e eu parei também o análise desses dois jogos. Então, você tem quinta-feira aí um compromisso comigo, no análise especial, que vai pegar aí, no caso, os dois jogos, né? Vai pegar os jogos tanto, os dois jogos da Vorax que vão rolar na quinta-feira. E o outro anúncio relacionado a isso é que, de semana que vem eu voltei com o canal do TFT, então se você gosta de TFT, vão ter vídeos ali, não diários, mas vai rolar bastante vídeo. Vamos começar, porque tem muita coisa. Ah, faltou um terceiro anúncio. Eu vou falar antes, porque aí ninguém fala nada. A partida em destaque não é a do Flamengo, tá? Mas se vocês me pedirem nos comentários aqui embaixo, se tiver bastante gente pedindo, eu tô falando sério, eu faço um vídeo à parte na semana da partida do Flamengo de hoje, Flamengo e Kabum, que foi a primeira derrota do Flamengo. Não é a partida em análise, não estou trolando, a outra partida tem umas coisas que eu gostei, mas eu faço outro vídeo se vocês quiserem, vocês são público e vocês mandam aqui, tá bom? Tá bom então. Então, a gente vai começar primeiro com a Fratura Exposta, que tem mais do que a Fratura Exposta pra falar nesse canal, nesse jogo específico. Mas vamos começar com a Fratura e eu vou aproveitar e falar de outras coisas durante isso. Então, a Fratura Exposta de hoje, ela vai ser da equipe da Fúria, só que assim, vamos ser justos onde a justiça tem que rolar. A Fúria fez o melhor jogo do campeonato deles até agora. Foi esse jogo contra a equipe da Laude. Inclusive, em determinados momentos do jogo, eu tinha alguma tendência a acreditar que a Fúria realmente venceria esse jogo e venceria contra um dos times aí que tá tentando se reguei na tabela, que é a Laude. Tá procurando aí seus caminhos na tabela. No entanto, não aconteceu mais um destaque real aí pro todos os jogadores da Fúria. Por isso que ninguém foi mal individualmente aqui. Especialmente o Demet, que fez o melhor partido dele no campeonato de longe. Então, isso aqui fez eu mudar um pouco a minha opinião em relação à Fúria. Ficar um pouco mais confiante que eles podem sim, embora seja óbvio e difícil, eles estão 2-9 agora, tentar aí coisas melhores. Mas o time parece que acordou. O N teve a melhor partida dele comparativamente. Eu vi muita coisa boa aqui. Eu tô falando isso antes porque, às vezes, o fraturo exposta, ele tende a passar que você tá falando mal de um time. Não é essa a ideia. A ideia é expor algum conceito que não foi respeitado e que você pode consertar. Como consertar essa fratura? Como curar essa fratura exposta? Então, nesse momento do jogo aqui, a gente tinha a Fúria na frente. E esse na frente de 2 mil de ouro, ele tem um a mais. que é 2 mil, só que você tem GP, Victor e Zaya, até certo ponto. O caso da Zaya não é tão, assim, relevante, porque tem uma casa do outro lado. Mas GP e Victor, sim. Isso aqui, late game, meus amigos, tem que fazer, não. O late desses dois champions é impossivelmente forte. Especialmente contra Double AD Carry, Double AD Carry de baixo alcance. Então, 2 AD Carry de baixo alcance. Então, esse jogo, estar tão bom com 3 dragões e 2k de vantagem pra Fúria, é muito tranquilo. Então, é só a Fúria segurar, segurar com calma, que o jogo deveria naturalmente ser muito vantajoso pra ele. Quando eu falo segurar o jogo, você não precisa de jogar passivamente. Você joga o mapa, você joga e respeita o mapa, já que você já tá na frente. Então, é um jogo que a Fúria mostrou um jogo muito melhor do que o esperado. Só que aqui é o exemplo de uma das coisas, aconteceu isso algumas vezes, mas uma das coisas que a Fúria fez um pouco pior do que a equipe da Aloud. Então, a gente vê em diversos momentos a Fúria fazendo primeiro uma boa jogada. Primeiro, ó. Vocês vão ver primeiro a boa jogada, depois a fratura exposta. A primeira não é fratura. A primeira, na realidade, é quase uma power play. Ó, a Fúria vai mid, pega a wave no limite da torre, o Lucian tá na side, o GP também. Eles têm uma superioridade numérica porque o Lucian tá na side. Nisso, eles entendem que, apesar do Lucian ter ido de teleporte, ele não o possui. Então, o cooldown não está disponível do Lucian. Logo, eles podem daivar os adversários, principalmente a Kaiza, já que o Alistar está com o seu ultimate. Então, o alvo aqui é a Kaiza. Essa Kaiza é daivada. Eles puxam o gatilho, como eu falei, o damage numa partida excepcional. Puxa o gatilho aqui, como vocês podem ver. Rapidamente, conseguindo, com o flash, pegar a Kaiza, que é deletada. Então, um último do GP, inclusive. Excelente play da Fúria. Já estava na frente e agora tá aí cortejando a torre do mid. O Skarner tenta, mas uma boa jogada aí, tanto do Bini quanto do N. O Tai cobra. Mas, ainda assim, a Fúria fica muito bem na play. Agora, a Fúria, entre aspas, ficou bem na play, que eu não queria dizer, que eles conseguiram daivar. E trocaram o T2 do top por o T2 do bot. Além de forçar o GP, o graga ter se movimentado e levar a torre do mid. Isso aqui foi dream pra Fúria. A Fúria tá muito feliz. O que eles precisam de fazer agora? Agora, retomar o mapa. Porque, se você reparar, tem várias coisas rolando. Primeiro, em relação a objetivos do mapa. Eles têm três dragões, logo, eles gostariam que o próximo dragão seja deles. No entanto, se vocês olharem aqui no canto superior esquerdo, vocês vão ver que o próximo dragão vai ser dali a três minutos, aproximadamente. Logo, o controle no dragão ainda vai demorar um pouquinho pra rolar. Já que você prepara esse controle com um a um minuto e meio de antecedência, geralmente. O próximo objetivo que tá disponível é o barão. Então, a partir do momento que você mata os adversários e você pode recalar e retomar o mapa, esse é o momento de retomada, esse é o momento de organizar o mapa da equipe da Fúria. Vamos ver o que eles vão decidir pra organizar esse mapa e como vai ser isso. Primeira coisa que você faz pro canal de qualquer mapa é recalar. O único que não recalou aqui foi o Victor, ele tem o teleporte e provavelmente ele tá esperando um buy dele. Por isso que ele não recalou. Ele está esperando um buy. O GP pega a wave do top, a wave do bot, ali a gente tá vendo que o Lúcia apareceu. O GP, ele quer rapidamente limpar aquela wave pra poder se juntar à mid e controlar a visão. Esse é o objetivo. Ou ficar separado, já que ele possui, vai possuir depois o teleportar. Vamos ver qual vai ser a decisão dele. Aqui ele não entrou na bush, ou se entrou não viu. Deixa eu ver. Importante ele entrar nessa bush aqui. Ele tem que entrar nessa bush, pelo menos pra ver se tem a ward. Então, faltou isso. Puxa uma wave. Aqui. O red é entregue pra Zaya. O blue é entregue pro Victor. Nesse momento, como a fúria está na frente, eles podem contestar o wave do mid. Agora, não tem mais wave. Porque como eles decidiram entregar tanto o red quanto o blue nesse momento, eles guivaram a primeira wave que tava aqui. Que não existe mais. A wave que sobrou foi uma wave da Laude. Nisso, o Lucian tá batendo lá. Mas o GP terminou de puxar. E a decisão dele é fazer golem. Esse é o momento que a Laude na frente... Que a Laude, perdão. Que a fúria na frente... Se o GP quiser juntar só pra pegar a visão, ele pode. E você estabiliza o mapa. Essa é a ideia. Então, seriam os cinco jogadores da fúria utilizarem a pressão, a prioridade que eles têm nas rotas do mapa. Porque eles conseguem, já que eles estão na frente. Menos a do Lucian. É a única rota que é um pouco complicada, mas é uma só. Pra conseguir dominar o mapa. Nisso, o Victor dá um recall. Esse recall, ele... É um pouco complicado. Eu entendo que ele provavelmente tava esperando um item. Que é o que a gente vai ver aqui agora. Vai ver o item que ele tava... Pegando. Que é uma Laude, se não me engano. É, uma Laude. E aqui o ideal seria que o Victor desse TP insta no mid. Por quê? Ele tá pensando. Será que eu respondo a torre do bot? Que tem um... Que que é isso, velho? O blitz do nada é blitz. Será que eu respondo a torre do bot que o Lucian puxou? Que eu tenho TP. Será que eu dou TP mid pra gente pegar a prioridade? Ou será que eu vou andando? Ele tá pensando isso ativamente. Enquanto os dois do mid já entraram ali. Então, nesse momento, o Bini e o Damage estão muito vendidos nessa play, guys. Eles estão bem, bem, bem vendidos. Primeiro por quê? Tem uma sentinela aqui que eles não viram. Segundo, que o Victor tomou como decisão a decisão de ir andando. O GP preferiu ficar na side do que juntar a mid pra poder controlar a visão. E agora, teoricamente, eles estão num potencial 3v4. Talvez 3v5. O que é muito estranho porque, por mais que seja uma zaia e ela é muito safe, é complicado de você estar tão na frente no jogo, tá 3 mil de gols na frente com uma compra que escala melhor, e não querer juntar pra lutar. Ou melhor, ficar tentando... Aí você fala, ah, mas e o bot? Não tem ninguém no bot lá. Isso foi uma decisão do N, que decidiu não dar o TP em insta, que decidiu esperar ir andando, e do GP, que decidiu ficar um wave a mais ao invés de juntar. Nisso, o Gragas encontra a Hel, da metade do dano dela com o Codal Soft, sem gastar nada. O Bini consegue sair da primeira, mas ele não tem nem flash e nem erre por causa da fight do dive lá. Eles são engajados, morrem os dois, e é uma play extremamente triste pra equipe da Laud. Porque, se for pra pensar, a Laud demorou pra conseguir se posicionar, e não encontrou essa play. Então, você aí de casa, a fratura exposta real, é que a Laud não priorizou o mapa nesse momento. E assim, entendam, não é como a sua solo kill, que é você literalmente chegar no mapa e engajar os caras. Não é isso. Você precisa, primeiro, estabilizar o mapa, que é o que a equipe da Fúria não fez, ou fez de uma forma muito... de uma forma não ideal, por assim dizer. Nossa, eles tiraram a pink antes dele limpar, eu não tinha visto. Colocaram em outro lugar, né? Então, um time na frente abrir esse tipo de possibilidade é inadmissível, e provavelmente se a Fúria não tivesse feito isso, eles teriam ganhado o jogo. Se na próxima wave do Midias, que tá chegando aqui agora, que vai sair da base, nessa wave que saiu, o GP tivesse juntado, e eles tivessem se preparado pra dominar o mapa. O TP do Victor, inclusive, aqui. Então, foi uma play... Ah, o Victor pediu dar o TP aqui agora também, tá? Ele preferiu vir andando, porque ele não tava tão longe. É a Fúria, perdão. A Fúria. Eu falei outro nome, a equipe da Fúria, que infelizmente acabou perdendo esse jogo por coisas como essa, que é a vida. Mas, a fatura exposta, de novo, era só você focar mais no mapa, a resposta do problema, e o GP rotar, barra o Victor, tomar uma decisão mais incisiva em relação ao que ele fizesse, porque eu acho que 5x5 eles não perdiam. Se tivesse 5x5. Quando eu falo, infelizmente, porque o Cranomagno mandou ali que é um clubismo, é porque o time que está ganhando, a gente quer que ele continue ganhando. A gente quer um League of Legends bem feito. Eu vou dar um timeout nele pra ele ter um pouco mais de noção das coisas. Mas, não é um clubismo. Eu realmente gosto de ver os times, como, por exemplo, a Fúria, jogando bem pra... poder o nível do campeonato subir. E esse jogo mostrou que a Fúria tem condição de... fazer um campeonato legal. Um pouco tarde, acredito que a entrada do Tyreen foi excepcional pra eles. Meio que mudou a cara do time, de fato. E ele está fazendo muito mais do que eu imaginava. E o N voltou a jogar super bem. Então, fico triste pela Fúria, porque eu imaginava que eles ganhariam esse jogo e eles tinham condição, sim. Agora a gente vai falar um pouco sobre um First Blood que marcou essa rodada, na minha opinião. Na verdade, um First Blood e depois a gente vai ter um quadro novo do mesmo jogo. A gente vai falar agora sobre o que rolou no... da primeira kill de Pain contra Cruzeiro. Pain contra Cruzeiro foi um jogo onde a Pain mostrou esse estilo de jogo que a gente já está entendendo como característico da Pain. Que é ter uma série de campeões que tem utilidade e o BRTT com Hard Carry. A Pain está levando bastante pra esse lado. Enquanto a equipe do Cruzeiro traz o piloto, o Pilot, que é... não o Pilot coreano, mas o piloto é um jogador aí que em solo kill ele aparece bastante, já jogou Academy, se eu não me engano. O nome dele é bem conhecido, já joguei algumas solo kills com ele. E o Hulk trazendo seu pick característico de Brown, pick esse que foi recentemente bufado no patch, embora o patch não esteja rodando ainda se eu não me engano, acho que não. E... querendo ou não, interessante, diferente, eu gosto bastante da composição da Pain, gosto bastante também da composição do Cruzeiro. Mas não é sobre o meu gosto, é sobre o que vai rolar no First Blood. Primeiro, temos uma sentinosa defensiva aí do Cruzeiro, como vocês estão vendo na tela. Os dois times em linha, Brown é sempre muito perigoso por invés de nível 1, mesmo hoje em dia. E nesse caso aqui, a gente tem a rota do top como uma rota com prioridade muito grande para o robô. O Nari tem uma prioridade gigantesca em cima do Orne. A Jungle, elas por elas, mas eu prefiro o D. Mid, 100% prioridade do Team de Galho. E no bot, aí sim eu vejo uma prioridade do Cruzeiro, mas eles lutam se eles quiserem. Então a gente tem uma situação onde o Carioca tem topside, muito tranquilo para ele jogar. e o caso da Penn, um botside complicado, já que o Graves vai querer jogar ali. Dito e feito, Graves e Brown invadem o Red nível 1. Isso é muito, muito, muito comum quando você tem Brown no time, competitivamente. Não é o tipo de coisa que é comum, é comum hoje em dia, porque o Brown não é tão presente na meta, mas o Brown ganha os pequenos duelos e principalmente nível 1 funciona muito bem. A gente percebe que o Sting e o Cruzeiro já estão bem tranquilos com esse start. Dá para perceber no jeito que o Sting está clicando ali que isso é bem treinado, é algo que eles fizeram bastante. E isso é interessante contra o Deer porque o jogo farm por farm é relativamente favorável para o Deer, enquanto eles podem isolar a botlane adversária fazendo essa troca de lados que a gente está vendo aí, o famoso trade side. Então o Graves vai pegar todos os campos do lado de baixo do mapa, da Pen e o Deer pegou os do lado de cima da equipe do Cruzeiro. Que é o que ele está fazendo agora. Ele começou na jungle dele porque ele não tinha como ter certeza e agora a equipe da Pen tem que aceitar no bot. Então reparem, já era uma lane com prioridade, só que como o mapa é cortado no meio, que nem eu cortei aqui, toda essa região de baixo é da equipe do Cruzeiro. então reparem que o BRTT ele não pode nem aproximar da Wave aqui. Ele tem que esperar, não adianta nem se ah, mas ele teve uma oportunidade de lutar. Não adianta, cara. Do que adianta ele lutar no bot se ele não vai ter o jungler presente? Está rolando um trade side. Ele tem que aceitar. Já o robô é o contrário. Reparem que as duas lanes, tanto do top quanto do bot, estão jogando o Aves embaixo da torre para dificultar para o adversário, para ameçar um dive já que é um trade side. No fim, nenhuma das duas dive. Mas ainda assim você dificulta o adversário que não consegue farmar tão bem e mantém uma pressão muito grande no jogo. Ameaça de dive é real, porque você não tem visão em lugar nenhum. Isso aí é bem importante e é algo diferente do que se vê hoje em dia, não se faz tanto trade side, mas está aí. Já teve momentos no long onde o trade side era quase regra. Agora a gente vê o começo da jogada do First Blood, mas na verdade a gente vê algo que o Tim fez aqui que é bem característico que mostra o quanto que ele já entende dessas matchups de Oriana de Galho. O Tim foi base, pegou a bota dele do Predador, uma pink e duas potes e olha o que ele faz na Wave. Ele sabe que o Oriana não tem mana para responder. Ele simplesmente puxa com toda a força e agora ele está livre para fazer o que ele quiser no mapa. A Oriana tem TP, mas ela ainda não consegue fazer nada, ela tem que respeitar o Galho. então uma play que inicia uma dominância de Early Gamer e da PEN com o Galho podendo ditar as regras. Já que a Oriana não pode voltar agora porque se ela voltar ela vai perder minions embaixo da torre. Ela tem que tentar, mas mesmo assim ela vai voltar. Se ela voltar agora e dar TP, ela consegue dar o TP mas abre uma janela para o Galho jogar o mapa. Então assim, ela decidiu dar o TP, voltar e dar o TP, mas disse se o Galho pode se movimentar. O Galho, olhou para a wave do top e falou estamos no trade side e vai dar bom o daivar top. Já o bot meio que respirou, mas quem estava atrás era o Sting. Uma jogada que o Luce jogou super bem aqui. Ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele dá o Q, toma o Q pelo BRTT, usa o phase rush, mas não tem o que o Luce fazer. Tipo assim, a play por parte do Sting ela está certíssima por parte do Luce também. Não tem muito o que ele fazer aqui. O BRTT entra na frente, entra na frente da maior parte dos hits, quase leva o Sting por muito pouco, praticamente por um hit. Ele não consegue levar o Sting. Se ele leva o Sting aqui já era muito bom. Bem bom mesmo. O BRTT segurou o flash dele, não quis flechar ali para garantir porque ele morreria também. mas o importante é que apesar do first blood, porque essa play está no hemograma, é porque o first blood foi legal, mostrou uma troca de lados, eu vim discutir bastante o conceito, mas também a pen faz um trade map, ou seja, um cross map, perdão, ela faz um cross map e troca as duas jogadas. O robô tem uma wave também preparada para dive e o team simplesmente prepara o dive com o robô, tanca a torre, o que dá e é um dive clean por parte da pen. Então, mesmo sem o jungler. Então acabou que esse first blood não foi tão impactante porque o BRTT não morreu, não gastou sua summon no spell, que foi o flash, ou seja, ele pode talvez pegar aquela wave, que é o que ele vai tentar fazer agora, e eles conseguem a play de descontar no top, que faz super sentido. Então apesar do Lucy morrer, o BRTT não perdeu o farm que ele poderia perder, e na sequência se a gente for levar um pouquinho mais para frente, que eu nem ia mostrar, mas já que estamos por aqui, a gente tem aí a jogada bem interessante da equipe da pen que consegue garantir e roubar praticamente o dragão de uma forma bem convincente. Outra coisa que aconteceu nesse jogo bem interessante, além dessa jogada aqui do hemograma que mostra todos esses conceitos competitivos, é o novo quadro que a gente vai ter no canal. como eu falei, eu tenho novos quadros preparados que eu vou soltando conforme a gente vai evoluindo, porque aí nunca fica chato para quem está assistindo. E esse quadro é o 5v5 onde a gente vai analisar uma teamfight que rolou nesse jogo. Bom, 5v5 é quadro novo, então tem que dar uma explicada, né? Mas é bem simples, é uma teamfight e a gente vai analisar as três coisas mais importantes de uma fight. Então, número 1, o porquê. Número 2, o onde. E número 3, o como. Então, toda fight ela tem um porquê, tem um onde, tem um como. Essa é a ideia. Então, se você responde o porquê, onde e como, você vai saber se a fight fez sentido, se o lugar que ela estava era bom para quem e como que ela foi executada. Bom, vamos ver o que aconteceu nessa fight aqui no mesmo jogo que a gente estava abreviar onde. Foi incrível, foi incrível. Primeiro, a gente está vendo a equipe da PEN usando um arauto mid para levar esse arauto para pegar a T1 do mid enquanto o BRTT leva a T1 do top. Nisso, a equipe do Cruzeiro desconta com a T1 do bot e a equipe do Cruzeiro já está muito próxima ao dragão. Então, apesar de eles terem levado menos torre e eles não terem levado a primeira torre, eles aproveitam esse momento que eles têm na frente para se esconder na selva adversária e dominar a visão por ali. Isso é extremamente importante porque a gente vai ter o terceiro dragão da PEN. Esse terceiro dragão ele leva o time adversário que a gente chama de Soul Point que é o momento onde você está igual o Match Point que é o que você tem antes de ganhar o jogo. Esse Soul Point ele vai ser interessante porque é o Dragão de Fogo. O Dragão de Fogo é interessante para a equipe da PEN porque faz com que todos os campeões meio tanques deles conseguirem causar um dano a mais. Então, o porquê que é aquele número 1 ali é o Soul Point da equipe da PEN. O onde vai ser no pitch do Dragon ou no rio de baixo. Faz sentido, né? E a execução a gente vai ver agora. Primeiro, a gente tem a equipe da PEN resetada recentemente e a equipe do Cruzeiro com muita força disputa a suíbe do mid. cinco jogadores garantem a prioridade mid para conseguir startar o Dragão. Então, o Cruzeiro, por mais que esteja lá embaixo na tabela, jogando em união aqui. No entanto, o Galho não precisa de estar junto para ter sua ult e o Nar está com o Mega estacado. Então, temos uma fight que já de cara eu já fico meio será que startar esse Dragon desse jeito foi uma boa ideia? Porque você tem um Galho no Pinstouro, um robô quase Mega e ou você vira aqui agora e dá Insta Kill na casa ou você vai tomar o Treeside, vai ser o Galho por dentro. Nossa, isso aqui está muito... Eu já olho para a fight e já falo meu Deus do céu. É Soriano sem flash aqui. Complicadíssimo. Bem complicado. Se eu sou a equipe da PEN e aí a gente vai olhar agora os spikes antes de a gente pegar a fight ó, a gente tem o Galho com um item e meio, o Deer com um item e o Nar com um item. A Kaisa com um item e meio com o que é evoluído já. Então, nesse caso, a summoner mais importante seria o flash da... da Orianna. Com certeza. Com certeza absoluta. Recordando as summoners do Cruzeiro, que estranho, né? normalmente fica direitinho aqui. Dá um segundinho que eu vou arrumar. Quem sabe faz ao vivo, né, Gerson? Pronto. Agora está mostrando a summoner do Cruzeiro. Então, a Orianna não tem flash que nem a gente colocou ali. E nisso, eles tentam virar na equipe da PEN. Virar em cima é a boa decisão da equipe do Cruzeiro. Embora todo mundo lá tenha flash, os carries, os dois carries tem flash, então, matar a Kaisa não é tão fácil. Mas é bom que você vire em cima porque você vai evitar o Nar e vai evitar o Galho. Então, o certo realmente é virar nos dois aqui em cima. No entanto, pouca velocidade da fight para a gente poder acompanhar com mais calma. No entanto, o que acontece aqui? A primeira coisa estranha dessa play, não estranha, mas diferente, é que o Alistar cabeceia o Orne que não consegue o ângulo que ele queria de cara para o bode. Repare que se o Orne consegue o bode aqui, ele conseguiria o engage. Mas o Lucy tira ele, cabeceia e dá um flash Q nos dois carries especialmente naquela Oriana. Isso aqui foi incrível. Isso aqui foi uma play que foi a primeira vez que eu liberei esse quadro porque eu achei a play muito boa. Ao mesmo tempo, ele cabeceia longe o Orne para que ele não engaje, dá um flash Q nos dois carries, cancela o arco, o Vendaval do PBO. Nisso, o Galho, ele anda para frente para o Galho poder pegar bem no centro a Oriana que não possui flash. O BRTT espera, pega a attack speed do E. No fim, o Tim tenta de todas as formas pegar a Oriana porque ele sabe que ela não tem flash. O BRTT deleta o PBO mesmo com a ult do Brown não é o suficiente e a ult do Nara é um presente porque nem precisava. Então, essa play tem de tudo. Ela tem a tentativa do Cruzeiro de virar, que foi bem feita, era para ele sentar em virar aqui de fato. Uma coisa que eu não vi foi a smoke do Graves. Cadê a smoke do Graves? Isso eu não vi. a paciência do BRTT e o combo da PEN. Então, o timing da play fazia sentido, o local da play fazia sentido e até a decisão do Cruzeiro fazia sentido. Mas uma excelente jogada do Luce fez acontecer. Para mim, o melhor jogo do Luce até agora, ele finalmente voltou, acredito eu. Então, vamos ver se ele vai continuar com uma boa atuação nos próximos jogos. sim, os caras nem clicaram exatamente. Foi uma play que foi digna de inaugurar o 5x5 no canal. Play muito boa da equipe da PEN. Bom, agora, como eu falei, a gente para, como eu falei, a gente continuar, a gente vai fazer a análise de um dos jogos que não é o jogo do Flamengo, cabum. Se você quer ver esse jogo numa análise especial separada, essa primeira derrota do Flamengo no campeonato, me pede nos comentários desse vídeo, eu vou olhar. Se tiver um número X de comentários um número bom ver que está rolando, eu faço na quarta ou na terça-feira uma análise exclusiva, um vídeo só para isso. Mas a nossa análise vai ser do jogo INTZ e Red Calunga, que para mim foi um jogo cheio de nuances e que mostrou que a INTZ está no caminho da evolução e está quase jogando no nível dos cachorros grandes, que seria não só a Red, que é de quem, a piada, mas também o nível ali do Flamengo, da Red, a INTZ está chegando pouco a pouco nesse nível. Vamos para a partida em destaque. Bom, a gente sempre começa a partida em destaque com os drafts separados assim e depois vai para a partida. Eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem como que vai rolar. Sobre isso, a partida em destaque vai ter INTZ contra a Red, a INTZ, como a gente falou, aos poucos, recuperando-se, a Red sempre mantendo um campeonato bom desde o início. Primeiro, sobre os Bans, a Red não deixou a Camille do Boal passar, acho que isso aqui vai rolar o tempo todo, e Bane também, Olaf e o Deer, dois piques aí diretamente relacionados com o Revolta. Já no caso da INTZ, a Lilia do Aegis não vai passar, muito menos o Skarner, e o Renekton é o pique retirado do Guigo. Lembrando, inclusive, que como o Renekton foi retirado, quando esse pique é retirado, ele propicia o ban de Camille do outro lado, para que você tirou um dos grandes counters aí da Camille, que poderia ser o first pick da INTZ para o Boal. Então faz super sentido acontecer isso que aconteceu aqui. Em relação aos Bans, a maioria dos Bans focados na selva aí, das duas equipes, menos esses dois que tiveram a ver com o Boal. Na sequência, a gente tem os piques do 1, 2, 3, onde a gente vai ter, primeiro, o first pick, Nidalee, do Revolta, oh meu Deus, que novidade, mas o Revolta mostrando que gosta desse pick, e é um dos poucos aí que está conseguindo fazer bom uso da Nidalee no competitivo brasileiro, respondido prontamente com o Graves, é uma matchup que é ligeiramente favorável para a Nidalee, eu sinceramente prefiro o lado Nidalee da matchup, no entanto, o Graves, ele escala mais, ele vai farmar e vai escalar, enquanto a Nidalee, ela tem que aproveitar o começo do jogo. Outro pick também foi a Kaisa, que é um pick que a INTZ gosta muito de pegar no 1, 2, então a Kaisa garante um pick forte aí do Titãzinho, e tira da equipe da INTZ, então um 2 bem forte por parte da Red Canis. Kaisa vs Zaya foi algo que eu estava reclamando que não estava aparecendo no BR, mas nas últimas duas semanas começou a aparecer, são dois lados de uma mesma moeda, é muito comum esse embate dos dois champions, e a Leona é possivelmente um dos melhores picks e CBLOL até agora, nas mãos aí da INTZ, respondido com a Leona 2.0, que é a Hel. Então um draft que é extremamente bem feito por parte das duas equipes, mas um draft espelhado. Quando o draft fica espelhado, isso é extremamente favorecido para a equipe da Red Canis, porque agora eles podem banir o que eles quiserem, pegar no 4 pick usando o 4.5 de ban e ainda por cima ter o last pick. Drafts espelhados são interessantes para o red side, mas elas por elas o draft, tipo assim, está equilibrado até agora em questão de qualidade de pick. Agora, a gente tem os bans de 4.5, então por parte da Red, a gente vai ter a Troxione, dois bans aí, um relacionado ao Envy, que é um clito que o Boal joga de Ione, e outro relacionado diretamente ao Boal. Já por parte da INTZ, Irelia, um ban tanto no Avenger quanto no Gigo, e Sindra, um ban no Avenger. Então, trocando aí um ban para cada, praticamente, fazendo a nossa troca. Como a gente tem aqui bans, se for parar para pensar o que está sobrando, está sobrando mid e top. a gente tem dois bans, um de mid e um de top e um de mid e um de top. Qual será que vai ser a escolha aqui? Porque poderia ser qualquer uma das duas. E geralmente, a Red trazia um pick flexível no 4.5, isso é bem característico da Red. Só que a Irelia foi banida, um dos flex. E a Red acabou não encontrando um flex para pegar no 4 e optou por um blind que é a Zoe. Blind a Zoe não é o fim do mundo, não é algo terrível, porque é um pick forte, bem forte. Mas ela abre para o suposto counter pick do outro lado. O counter pick que a gente teve aqui é um counter pick de Lúcia, que é um counter pick que a INTZ gosta bastante, a INTZ usou esse Lúcia para o campeonato do ano passado, eles usam esse Lúcia já faz um tempo, é um pick com muita prioridade mid, é um pick que tem a rota contra a Zoe, mas ele tem que jogar um jogo de tempo, porque assim, pick a pick, quando der 25 minutos, 30 minutos, vai todo mundo junto, o Lúcia vai ter a side, mas a Zoe vai ter o jogo, se juntar todo mundo bonitinho. Nesse momento aqui, a INTZ olhou e falou, hum, talvez a gente pegar um apzinho no top faça sentido, já que a gente tem Lúcia e Zaya. E pega um rumble, que é um pick que não é muito comum hoje em dia, mas é um pick que é interessante com a Leona, tem uma sinergia legal com a Leona, e é um pick que pune bastante os picks adversários, porque a Kaiz tem baixo alcance, o Graves tem baixo alcance, a Hell tem baixo alcance, apesar de ter muito alcance, ela é imóvel, a Zoe, e muitos dos picks que punem o rumble, que seriam no caso, Renekton, Irelia, Aatrox, Camille, estão banidos, então sobrou o rumble aqui. Resposta da Redken, surpreendendo a todos, é o Sion, que na verdade funciona muito bem, esse combo de Sion, o Zoe, é algo bem interessante que a gente usava inclusive em 2019, 2018, porque ele é uma grande parede e ele é um pick que segura o adversário num local, ele ganha tempo pra Zoe poder acertar as bolinhas, além é claro de ter uma boa sinergia com o Graves, que é um carry da jungle, e com a Zaya, já que ele proca várias vezes a passiva dela. Então a gente tem condições de vitórias separadas aqui, no caso da Redken, eles querem procurar um 5x5 franco, eles querem uma teamfight, e eles têm um alcance maior. Ótimas condições de vitória. No caso da INTZ, e até certo ponto scaling, até certo ponto. Então, quatro condições de vitória interessantíssimas. Já no caso da INTZ, eles têm burst, uma fight com burst muito alto. Eles têm supostamente o early game mais forte, 2v2 mid jungle e side com o Lúcia. Então, tem um jogo onde a gente tem... Por que eu escolhi esse jogo para ser um jogo analisado? Porque é um jogo onde as duas composições fazem coisas completamente diferentes. Então, quando isso acontece, e não é igual no Brasil, geralmente acontece, que é tipo... que acaba caindo em teamfight contra teamfight, a maioria dos jogos aqui são assim, viu, guys? É teamfight contra teamfight. Aí a graça é um pouco reduzida, né? Você não tem tanta graça num jogo teamfight contra teamfight. Então, esse aqui me chamou atenção por ser uma proposta divergente dos dois lados. Um time vai fazer algo de... mais relacionado às lutas e o outro vai relacionado ao mapa. Vamos pegar o nível 1 e analisar o que vai acontecer aqui. Bom, eu vou analisar mais ou menos umas 4, 5 momentos chave do jogo. É um jogo que acabou sendo um pouco mais longo do que deveria, na minha opinião, mas ainda assim o Ali Game foi super importante para as duas equipes. Primeiro, duas sentinelas da Red no Rio, já as sentinelas da INTZ, uma no Rio e uma aqui perto da Galinha. Eles têm medo do Invade nível 1 do Graves, que como a gente viu no jogo passado, só que analisando Cruzeiro e Pen é muito comum. A Zoe, ela vai ter que respeitar um pouco o Lucien a partir do nível 2. E o Ali Game que não teve nenhum Invade, nada realmente muito louco. Até o Mikão soltar o pinguinzinho aqui e caminhar para a frente. Quando ele faz isso, o Jojo, ele vê um ângulo que não está nos dois que proca a passiva do Titã e o Titã consegue feridas cáusticas que praticamente deletam o Mikão nível 1. Então, o que acontece? Aqui, a diferença dos dois é que como o Mikão e o Guiong deram lixo para o adversário, eles têm que respeitar o nível 1. Eles chegaram depois na rota. Então, o Mikão estava é horrível, mas eu vou ter que falar. O Mikão estava fora de posição nível 1, não respeitou e a Red praticamente ganhou além do nível 1 nessa bobeada que o Mikão deu. Isso é algo que não rola e como vocês estão vendo aqui nos análises, o bot tem uma dependência muito grande de um bom nível 1, do nível 1 bem feito. O nível 1 complicado assim retiraria a prioridade de que se você for olhar rota a rota, provavelmente o Rumble vai puxar top. Vou tirar o restante. O Rumble deve puxar top. Na Jungle, a Nidalee ganha. Mas é elas por elas. O Lucian ganha. Isaia e Leona ganham. Então você tem prioridade nas 5 rotas. Só que quem der a Lish vai perder a Prio. Que é o caso do bot. A gente está vendo aqui. Então, tudo isso que está rolando, essa manipulação de Wave, jogando a Wave na torre aí, é por causa que eu comentei com vocês. O Lucian, a partir do nível 2, ele consegue ter prioridade. Então ele está escaltando a Jungle do Graves. Eles percebem que ele não está ali na galinha deles e já pingam a Jungle do Botside. Que é para onde ele vai. Isso o tempo todo, pressão no Botside. Essa pressão toda ela vai culminar no Jojo dessa vez errando o W dele. O Titã fica vendido em todo o dano da Zaya. E o problema da Hell é que quando ela entra ela não consegue sair. Champion que tem uma dificuldade muito grande em sair. Boa jogada do Guion que para mim teve um destaque muito grande nessa partida. E boa jogada do Mikão ali garantindo a play. Nisso aqui uma bobeada do Mikão que ela achou que levava nossa se mudou muito do jogo porque era para ser um 2v1 um 2 para 1 para o Mikão com certeza. Com certeza. A wave de minions que o Titã vai perder está toda lá. Na verdade aqui ele está perdendo já muito wave. Como ele entrou na Bush os minions resetaram. o Mikão errou. Ele errou não errou? Tenho quase certeza. Ele errou não errou. Nossa o Titã jogou isso aqui muito bem. Meu Deus do céu coloquei em slow motion. É tipo um bagulho que você vê pouquíssimo. Ele tirou a agro dos minions usou o Q-Hit fingiu que é para um lado e foi para o outro para não tomar o E. Entrou na Bush para que o Mikão errasse e perdesse o target. Deu um hit entrou na Bush de novo para ele perder o target de novo. Entrou deu um hit e flechou o Mikão não conseguiu. Nossa o Mikão deve ter ficado muito triste com isso aqui. Meu Deus do céu ele jogou muito bem. Volta o Ray of Blades dele ele garante a play. Nossa o Mikão perdeu uns 3 altos uns 4 altos meu amigo acho que essa foi a melhor play do CBLOL até agora. O Titã cresceu naquela partida essa play foi tipo um absurdo por isso que eu falei que eu queria analisar essa partida porque em questão de e isso inclusive salvou o jogo porque o Titã ia perder tanta coisa aqui mais tanta coisa aqui que provavelmente o jogo acabava pelo bot um jogo que deveria ser pressão deles. o Titã cresceu muito no campeonato até agora muito 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 o Titã saiu porque ele ia tomar o ganho que tá ali dali porque ele sabia que ainda dali ia estar lá e ele olhou pro jungler dele. Então assim pro cara mandar uma play dessa gente ele demorou a potar não demorou? Ah deve ser o biscoito deve ser o biscoito e com isso a Red conseguiu pegar o Dragon que foi excelente pra eles. vamos mais pra frente que não teve nada muito de nota aqui a NTZ deixa o micão solo no bot primeiro e o Giong começa a subir então reparem que a NTZ ela tá givando bem mais o bot às vezes givando uma wave ou outra o micão tá um pouco atrás em farm já pra jogar o mapa pra jogar o early que é a composição deles eles tem que fazer o objetivo eles tem que fazer tentar pelo menos fazer o objetivo e acelerar o jogo porque eles perdem no scaling e perdem no 5v5 eles o tempo todo tem que tentar fazer que nem o Envy tá fazendo aí tentar fazer uma play criativa criar situações onde a Red vai ter que lutar e é isso mesmo que eles fazem reparem que essa play se o Titã chega olha os itens provavelmente essa play seria da Red se o Titã chega aqui deixa eu ver se ela tinha trinket a Hel não tem trinket ainda tem uma pink que eles podem colocar ali porque ela sabe que ela tá passando em visão ela viu o Lucian colocando isso aqui só que ela dá a cara talvez por pressa do que tá acontecendo aqui uma região que ela não deveria até aqui tá tudo bem ela entrar isso aqui é um 5v3 a casa tá longe ainda o Sion também então esse burst é parte da composição da NTZ como a gente falou é só assim que a NTZ tem condição de ganhar as fights e a NTZ fazendo direito é isso que é o ritmo deles porque os 5v5 franco eles não ganham mas aproveitando essas vantagens de tempo e forçando o adversário a dar face check eles tem essa vantagem essa possibilidade aqui no caso o Envy o tempo todo pressionando a matchup que é o que se espera do early do Lucian contra Zoe quase em revolta revolta já dropou o Arauto no mid ele sabe que provavelmente a prioridade é deles já que o bot tá rotando embora o Sion também esteja rotando então assim uma loucura o Boal tem TP o Arauto cabeceia 320 de gold vão pro revolta que não é a melhor coisa do mundo mas tá valendo se o Jojo vê uma oportunidade o Mikão joga muito bem e a fight se inicia o problema aqui é que o Boal não estava presente na fight mas se for parar pra pensar foi uma kill por um dragon três barricadas e mais duas do top então o Boal não deveria dar TP de fato aqui ele não dá TP e fazer ele ganhar 320 gold a mais que são as duas barricadas mais o gold das duas waves que vai dar praticamente isso mais a XP extra então tá certo acontecer isso pode tá foi estranho mas primeiro a última aqui do Boal as lanças de fato não conectaram um pouco estranho o jogo até aqui ele tá um pouquinho melhor pra INTZ em gold mas tá pior em relação a o que realmente é a INTZ queria pro jogo deles eles queriam estar bem mais na frente do que só isso que é uma play muito boa do Giong eu achei que não fosse pegar o E foi no limite do range a espadinha foi no limite o tempo todo ele deixando o micão no bot como eu falei estavam abusando do fato da Zaya ser safe ela é uma DQ com ult ela quase indivável tipo uma play que não muda tanto na realidade acabou não mudando tanto porque a Red acabou fazendo o Aralto a INTZ tentando trocar só que trocar contra o Aralto é meio complicado né meio muito complicado o Aralto pega T2 nesse momento aqui a INTZ já está batendo um certo desespero porque eles estão 1k na frente como a comp deveria estar uns 3 possivelmente aqui o Giong posicionado dentro do Rio e vai rolar uma fight pelo terceiro dragão que é o Soul Point da Red nesse momento os dois times eles estão um pouco a INTZ está um pouco na frente por já ter visão mas a composição da Red é uma composição muito difícil de lutar em Rio como vocês podem ver aí os dois times estão tentando e tem que ser explosivo o que o Giong fez aqui ele está certo porque se você for ficar enrolando o jogo contra a Zoe você vai perder ele achou um ultimate muito bom ali na sequência Jojo tentou o re-engage a ult do Rumble foi sensacional e a INTZ aproveitando novamente o fato de eles estarem chegando o tempo todo antes no objetivo eles precisam disso então INTZ e Red jogando um jogo muito bom até agora eu normalmente não comento mas assim eu não vou dar timeout mas vamos ter um pouco de paciência cara às vezes eu troco os nomes dos times acontece mas o mais importante é eu tentar pensar no negócio porque o jogo acabou de terminar esses jogos todos terminaram o análise acaba os jogos eu já ligo isso aqui e vou fazer então né é a vida não sei se eu falei errado ou qualquer coisa tipo acho que não mas eu já falei da pen antes se você queria saber no caso da INTZ é sempre assim eles vão ter que tentar jogar a fight explosiva a fight o tempo todo mas sempre que tem uma desvantagem de TP como é o caso do Simon aqui ou quando vai para o 5v5 direto aí é vantagem muito grande para a equipe da Red ele só tem que sair isso vai ser a dinâmica do jogo todo como vocês vão ver ah não vou ficar falando de erro mecânico da Leona eu não vou ficar comentando isso porque assim o análise ele tem a ideia de mostrar o que os times estão pensando a ideia do fluxo de jogo dos times Leona ter errado ou não é responsabilidade do jogador não tem nada a ver com isso a Red um pouquinho atrasada no mapa porque eles tentaram levar um pouco mais de Wavebot mas o Titan ficou então a Red está atrasada no mapa mas o Titan ficou para defender a torre do Mid nesse atraso a INTZ jogando nesse momento aqui assistindo eu achei que a INTZ estava muito melhor no game porque a Red atrasou muito o Rical nessa play tudo bem eles fizeram o Dragon ficaram um tempo atrás mas em geral a INTZ estava mostrando um jogo muito mais convincente no mid game o Lucian é a peça que faz rodar a INTZ com total domínio do mapa se eles continuassem jogando a side assim daria tudo certo para eles provavelmente o Ball sem afobar aqui sai para baixo os ultimate mesmo assim o Titan finaliza ele essa é a grande dificuldade de você jogar a side de Zoe contra a Lucian o que o Ball fez aqui ele não tinha muita saída ele infelizmente foi cobrado mas ele tentou até o fim agora o caso de Zoe contra a Lucian é impossível você tem uma bolha que é a bolha que caiu ali se essa bolha que a Zoe deu não acertar o Lucian seja porque o Lucian flechou seja porque ele tomou e deu o cleanse seja porque ele deu o vendaval se não acertar você morreu o Lucian vai te caçar até o fim é o jogo da side do Lucian completamente mecanicado e o Lucian abrindo possibilidade para eles levarem o mid também já que como o Titã foi bot ele pegou uma kill mas você moveu o seu AD para o bot e o bot é uma lane mais longa do que o mid quer dizer então dessa forma a NTZ conseguiu levar a T2 do mid a NTZ agora abrindo 2k finalmente mostrando o que a combi deles precisa de fazer no mid game mas é um pouco tarde ainda mas mesmo assim acordando no jogo jogando bastante a side com o Lucian volta tirando maravilhoso vai nascer o próximo dragão esse aí é o dragão da alma da equipe da Red e por isso a NTZ trocou o setup deles reparem que eles largaram o top e fizeram um 4-1 com o Lucian puxando o bot dominando toda a visão nessa região é muito difícil dar face check em Zoe em N Dali e em N Dali e Lucian mesmo você tendo uma Zoe não é fácil você dar face check nessa jungle tem que ser muito bem feito jogo muito tenso porque se você parar pra pensar o jogo é tenso porque se a Red juntar e lutar de fato eles ganham o jogo mas a NTZ tá jogando bem o mapa o tempo todo e impossibilitando isso tendo sempre tempo na frente organizando o mapa mais rápido esperando a brush essa prioridade com o mês de jogo me fez esse jogo pra mim foi muito legal porque mostrou isso que a Red tentava o tempo todo mas a NTZ usou bastante as ferramentas que eles tinham no early game não foi o suficiente mas foi um mapa bem jogado isso é que é legal de analisar entendeu você vê que eles o tempo todo tentando jogar junto com calma aqui eu não eu não sei se o que eles fizeram foi certo porque assim ficou só o micão mas eles é que eles não queriam lutar o 5x5 de jeito nenhum ficou só o micão na Wave e eles explitaram e o micão não consegue lutar isso aqui tem que pegar a Wave na torre mas isso abriu uma situação de 5v2 aqui momentânea o Sayon passa porque ele pode a bolinha insta-kill na Leona mesmo com o W ligado insta-kill na Nidalee então meio que nessa dança da Wave como eles tentaram vir pelo mid e não por trás eles abriram um precedente nisso aí a NTS ainda tentou eles não querem deixar esse dragão de jeito nenhum que é um dragão muito bom contra a comp deles mas o Avenger jogou muito bem esse jogo inclusive quando eu falei da Zoe do Evroth que ele inclusive jogou muito melhor hoje a Zoe do Avenger é um point nossa senhora a NTZ reserva também para não ficar muito atrás no mapa os dois suportes se encontram ali no topside e agora é um momento complicado para a NTZ porque apesar do jogo obviamente ainda rolar o dragão de água é meio injusto contra a Pok contra a Pok e é meio injusto em geral é possivelmente o dragão mais forte do jogo nesse caso aqui a alma dracônica mais forte mas ainda assim a NTZ o tempo todo aproveitando as oportunidades de janela por pouco o Aedes não morre por pouco o Guigo não morre simplesmente porque eles estão fazendo coisas separadas reparem que o Guigo está indo para frente com o Titã e o Jojo junto com a Aedes estão no Rio então essa separação a NTZ está aproveitando e mesmo atrás está conseguindo fazer acontecer tudo em questão de posicionamento e está jogando junto um jogo que nesse momento aqui já era muito interessante para a Red porque eles estão não só com a alma mas eles já chegaram em uma posição de mid late game interessante primeira lança que eu vejo daquela lança que importa só que olha o HP curando é muito injusto jogar contra a alma já curou metade do que a lança deu rapidinho você cura quando a torre do mid cai situação descomplica o Lucian já não está achando espaço na side que nem ele estava achando antes porque como você entra no mid late game esse é o momento onde juntar é muito mais interessante acontece muito mais essas juntadas que nem está rolando aí o Titã jogando muito bem ali porque para ele deixa eu ver de novo se precisa ter feito melhor ele conseguiu esse 1 hit eu achei que ah e o Lucian entrou no meio velho ele não conseguiu eu pensei que eu pensei que ele conseguiu isolado no Leona não jogou bem não guess my bad o primeiro hit foi bom mas eu achei que ele ia instantaneamente matar não foi legal não parecia uma boa play jogou bem fomicão isso aqui holy mas nesse momento se eu fosse a INTZ eu estaria muito preocupado porque você tem que aproveitar literalmente todos os gaps e a Red sabe que ganhou 5v5 já está indo para cima da Zaya sabe que a Zaya não tem ult sai não tinha ult sai não tinha ult que estranho não ter ido aqui eles ficaram com medo do Lucian no flank acho que sim e o tempo todo a bolinha você vê que a Zaya estava muito on point a Zaya para mim foi o jogador diferenciado no jogo não lembro quem foi o MVP vocês podem até me falar aí mas a Zaya jogou muito bem muito bem mesmo provavelmente ele foi o MVP por mais que tenha tido aquela jogada incrível do Titã aqui aquele momento de 5v5 que a gente tinha comentado por mais que a Zaya esteja medida no lance o saio para na frente e a fight 5v5 não tem jeito é a da Red depois da alma o jogo praticamente acaba porque com a alma e com a combi que é melhor depois alma baron bot agora o mid que eles estão contando a melhor alma e o dragão acaba que o revolta não morre mas o saio está tanquíssimo confiou hein porque eu achei que ele tinha que ter vejado pela parede ali Lu Piox foi mega importante para garantir para garantir o fim do jogo garantiu o fim do jogo foi meio Lu mas garantiu o fim do jogo e ainda brincaram aí no final lembrando que existe toda uma rivalidade porque o revolta já foi da Red tinha uma realidade Red em TZ intrínseca bom jogo bem interessante lembrando que se você quiser o jogo da Pain contra Kabum você da Pain não da da Flamengo contra Kabum você manda nos comentários que eu faço uma análise da parte de gameplay toda a gente terminou agora a gente vai ver a tabela e depois os palpites para amanhã primeiro vamos a classificação atual na classificação atual a gente vai ter primeiro Flamengo com a primeira derrota mas ainda assim em primeiro lugar líder isolado Red que mostrou um jogo bem interessante hoje contra a NTZ Loud também está aí vindo embalada na três vitórias a Vorax não mudou a sua colocada não jogou ainda como eu falei eles vão ter os dois jogos mas se mantém na quarta posição a Kabum venceu no jogo aí que a gente falou comentou que foi um jogo sensacional deixa eu só pausar isso aqui que isso aqui vai ficar muito extraído pronto um jogo sensacional por parte aí da que estranho da UF11 um gênio um jogo sensacional por parte aí da equipe da Kabum que a gente pode falar depois fazer o vídeo à parte a Pain também venceu estou vendo a Pain muito mais se encontrando agora principalmente o Lucy a NTZ perdeu parece que na semana eu falo isso a NTZ perdeu mas mostra melhoras perdeu mas faça bem o Cruzeiro acumulando aí quatro derrotas seguidas a Rensga acumulando cinco na real a Rensga não jogou hoje eles também vão fazer parte aí o jogo seria Rensga e Vorax esse jogo ele ficou para quinta-feira foi um dos dois jogos que ficaram para quinta e a Fúria perde também mas entendam dos que jogaram hoje o Cruzeiro eu não achei que o jogo deles foi bom mas tanto o NTZ quanto a Fúria fizeram bons jogos jogos assim que mostram reação mesmo da parte de baixo da tabela enquanto o Flamengo que nem a gente falou fraquejou pela primeira vez contra a equipe da Kabum parece que é uma maldição porque a gente perdeu o primeiro split quando eu estava lá na Kabum ano passado eu estava lá no Flamengo para Kabum parece que o time é Counter é tipo Pokémon de água e Pokémon de fogo que loucura cara mas enfim essa tabela aqui está atualizada a gente vai ter os jogos que nem eu falei de Vorax e Rensga na quinta-feira e também o outro jogo bom agora a gente vai finalmente para os palpites onde eu vou falar o que eu acho que vai acontecer amanhã hum palpites palpites os palpites sempre são meio meio complicados FURIA contra PEN esse jogo ele tem tudo para dar uma zebra cara porque quando um time quando acontece alguma coisa que nem aconteceu com a FURIA hoje esse jogo tem tudo para ser uma zebra cara eu não consigo não olhar para esse jogo e não pensar numa zebra porque o favorito é a PEN sem sombra de dúvida mas eu vou ficar com a PEN porque eu não vou pensar na zebra mas já está dito aqui que esse jogo tem um cheirinho meio estranho esse jogo tem um cheirinho meio estranho mas eu acho que vai dar PEN Kabum e Hensga esse jogo é o pior jogo possível para a Hensga porque acabou de jogar contra uma Kabum que está vindo super embalada e a Hensga não jogou hoje se ela não jogou hoje ela também não treinou hoje então se treinou treinou mal porque não foi com o time de CBLOL então assim ela não teve a experiência de palco hoje então está desaquecida o segundo dia geralmente os jogos precisam estar aquecidos do primeiro esse jogo aqui é Kabum 100% Red Cruzeiro da Red não tem nem o que falar e NTZ e Fla é um jogo perigoso muito perigoso por quê? porque como o Flamengo perdeu a primeira vez tem que ver o impacto que você vai ter no psicológico do pessoal do Flamengo assim a NTZ é um time que está vindo muito bem então os dois jogos FURI e PEN e principalmente a NTZ e Flamengo eles têm o risco de dar uma zebra especialmente porque a NTZ está blue side e o coach da NTZ que é o maestro ele é um cara extremamente inteligente com uma derrota ele consegue entender o que está rolando então eu acho que tem uma possibilidade assim o favorito é o Flamengo mas meu palpite é a NTZ me julguem mas o favorito é o Flamengo eu acho que vai dar sem zicagens PEN Kabon Red e Flamengo mas eu sinto que a NTZ aqui está me chamando cara está me chamando pessoal esse foi o análise da décima primeira rodada deixando dois recadinhos finais aqui primeiro se você assistiu e gostou deixe seu like comenta e passe para alguém porque esses vídeos de análise no canal eles pegam menos views que os outros vídeos então na realidade quando isso acontece o meu algaritmo fica pior o algoritmo que nem o cara falou ele fica pior no YouTube mas eu vou fazer de qualquer forma porque eu acho da hora e porque querendo ou não eu acho que o cenário cresce com análises assim ninguém faz conteúdo de análise só para vocês entenderem por que não faz conteúdo de análise é porque não tem a mesma engajamento do público que os outros conteúdos então acaba que você se prejudica fazendo conteúdo de análise é uma loucura mas é a verdade e segundo lembrando como eu falei que quinta-feira a gente vai ter uma análise especial nos dois jogos aí Vorax e Rensga e o outro que é Vorax e eu não lembro quem Vorax e o time que está faltando aqui que é qual time que está faltando aqui? Laude Vorax e Rensga e Vorax e Rensga e Vorax e Rensga beleza? muito obrigado a todos agora a gente vai para a coletiva e para quem está ao vivo e para quem não quem está no YouTube um beijo um abraço e até amanhã tchau 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 Tchau